vídeo para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, né? Que o Xandão aí está dando algumas recuadas e o cerco está se fechando para ele, né? E o pessoal aí do governo se precisar eles tiram um para manter o outro. Queria falar um termo aqui mas não é pesado, né? Mas eu acho que seria um pesado aí. Bolsonaro anuncia que vai processar Lula por acusação sobre mansão decide e responsabilidade responsabilização pelas mortes na pandemia. Que é uma fake news, né? Não tem como ser o Bolsonaro responsável pelas mortes aí que aconteceram. Não existe essa possibilidade. Fake news do lado de lá pode? É óbvio que pode, né? Está na cara que pode. E na verdade muita coisa que é fake news do lado de lá é tido como verdade. É incrível isso. Do ano passado para cá a verdade não é mais aquilo que a gente conhece como verdade e conheceu desde pequeno. agora eles querem falar que 2 mais 2 é 5. E se você não aceitar que 2 mais 2 é 5 você corre riscos, né? Riscos de perder redes sociais entre outras coisas. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.